No dia do aniversário, seu Asmar recebeu a pior notícia da vida. A morte do filho, Felipe Machado, zagueiro da Chapecoense. Aí desabou o mundo, né? Aí naquela vontade, tinha vontade de... Sei lá eu, né? De morrer, de sumir, de desaparecer. Porque tu vê um filho teu morrendo 32 anos no dia do teu aniversário, né? O Gramado já começa a receber os últimos detalhes para o velório coletivo. Os suportes para 50 caixões já estão aqui. Com capacidade para 20 mil torcedores, a expectativa é de que 100 mil pessoas passem pela Arena Condá neste sábado. Mas não serão apenas familiares e torcedores. Os olhos do mundo estarão virados para a Chapecó. São mais de 900 jornalistas de 16 países. Boris é correspondente de um dos maiores jornais da Alemanha. Sentir faz parte dessa solidariedade, essa emoção aqui com tantas pessoas voluntárias que estão ajudando. E essas imagens que vimos da Colômbia e de todo mundo, do mundo do futebol. É muito emocionante também esse lado, de um lado positivo. Então é uma mistura rara, estranha de sentimentos. É essa solidariedade que dá força aos pais das vítimas. Mesmo depois de perder o filho, Dona Laide, mãe do goleiro Danilo, consegue expressar gratidão. De um espírito de humanidade para conosco, de uma forma grandiosa me arrepia. Quando eu vejo aquilo lá, me arrepia. Vejo aquelas pombinhas voando, meu filho voando no céu, sabe? Aqueles corações, aquelas flores brancas. Aquele povo falando, Chape, Chape. É impossível você não ser emocionante. E essa é a mensagem que as 71 vítimas vão deixar. Uma inspiração para as novas gerações. Como o pequeno Pedro Francisco, que aos dois anos e meio virou fã do Danilo. E voltou ao estádio da Chape, hoje com a mãe e a avó, para dizer adeus. Olha, foi um choque, né? Como se fosse realmente um familiar da gente ir embora. Porque a cidade era envolvida com o time. Enfim, a gente encontrava os jogadores em vários lugares aí da cidade, né? Que este seja o sorriso sempre que um torcedor lembrar da Chape.